A casa de Kiki Kong E vamos ver que luta Já chega aqui, está querido, tem um tempo de vergonha Não se engane uma hora e só para o dinheiro E vamos lá, você então, eu sigo um barco para vocês Será com um elemento, me tem alguma coisa para fazer isso? É, temos que ir andando, né, filho? Talvez deram só dias para fazer o mapa da própria história Vem aqui mesmo, pô, é a nossa única chance Ok, papai Ok, agora, agora eu ponho a palavra para trás O que é isso, pô? Está escravo muito barato É, mas eu não vouASSar, papai É, é que o que é que você vai fazer, papai? O que é? O que é? Em que é? Basta aqui, papai Vai para cima do nosso papai É só que é que o perigo de você pode Vista passar o daqui Está fazendo o poder de Sigmalu? Estou aqui a ponta e escutado, senão vai ter fogo. Fogo, fogo!